São quatro terminações básicas no forneio. A padrão que a gente chama que você vai bater, você vai treinar ou com as cordas para lateral ou com as cordas para rede, as duas maneiras são corretas, com o cotovelo alto. Essa é padronizada na hora que você quer bater uma bola firme e normal. Quando a bola vem mais baixa ou quando você está mais dentro da quadra, você quer colocar mais efeito na bola. Então, ao invés de você terminar aqui em cima, você vai terminar aqui embaixo. Então, você vai bater e você termina aqui. Quando você quer atacar a bola, a sua cabeça da raquete vai vir mais fechada e, consequentemente, a sua terminação vai vir mais fechada. Ao invés de você ficar com as cordas da raquete assim ou assim, você vai bater e ela vai ficar mais fechada. Se você bater uma bola de cima para baixo, a sua terminação vai ser mais embaixo e mais fechada. Se você pegar a bola na subida, mas não tão aqui para bater de cima para baixo, você vai terminar mais em cima, mas ela também fechada. E o último caso, se você atrasar o golpe, você vai bater e você vai puxar aqui atrás para consertar. Então, eu venho, bato e faço isso aqui. Como padrão, a gente quer que você tenha essa direita aqui, de você terminar com o cotovelo alto e nessa posição. Mas, dependendo de como você estiver na bola, o lugar que você estiver posicionado e o que você quer fazer com a bola, essa terminação vai falhar um pouco. Boa! Excelente! Boa! Você vai rodar mais o antebraço e o punho. Essa é a ideia, bato. Boa! Está vendo que a bola agora está indo com bastante espinho e ela não está indo tão profunda. Boa! Boa!